Nasceu na década de 30 Aonde fores, aqui ou ali Vou te comigo, vou te seguir O oi, a pó, que é o arroio, o chumir E o fume desce, o piauí Valorizando a garotada Com a camisa tricolor Tem sempre um craque de futebol Faça chuva ou faça sol Tem sempre um craque de futebol Faça chuva ou faça sol Aonde fores, aqui ou ali Vou te comigo, vou te seguir O oi, a pó, que é o arroio, o chumir E o fume desce, o piauí Quando entra no gramado Escreve páginas de glória Mais uma taça, a conquistar Volta Olímpica pra festejar Mais uma taça, a conquistar Volta Olímpica pra festejar Aonde fores, aqui ou ali Vou te comigo, vou te seguir O oi, a pó, que é o arroio, o chumir O meu flume desce, o piauí O dia já foi do meu chum Mas hoje é de todos nós Por tuas flores, por tuas flores Por tuas flores, tenho paixão Estás aqui no meu coração Por tuas flores, tenho paixão Estás aqui no meu coração Aonde fores, aqui ou ali Vou te comigo, vou te seguir O oi, a pó, que é o arroio, o chumir E o fume desce, o piauí Aonde fores, aqui ou ali Vou te comigo, vou te seguir O oi, a pó, que é o arroio, o chumir E o fume desce, o piauí